Eu pude perceber um sírio das redondezas, uma energia que emana e volta, que eu acho que é a verdadeira essência do sírio. Estava exatamente ali, fora da igreja, fora de todo o contexto. Acho que vai além, além da imagem, além da igreja, além da profissão. Essa foi a minha percepção e me arrepiei. Amém.